E atenção porque tem novidade na cobrança do Departamento Municipal de Água e Esgotos em Porto Alegre. Uma ferramenta vai contribuir para a eficiência do pagamento dos contribuintes inadimplentes. E já está em vigor esse novo serviço. E caso as contas não sejam pagas, o contribuinte pode ir para o SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito. A empresa Boa Vista SCPC, especializada em serviço de proteção ao crédito, fez a inclusão de devedores da tarifa de água e esgoto no cadastro de inadimplentes. Todos os usuários que tenham conta em atraso ou parcelamentos de dívidas anteriores não pagas vão receber uma correspondência do SCPC com um prazo para regularização. Caso o pagamento não ocorra, o nome do usuário é encaminhado para negativação em serviços de proteção ao crédito e, posteriormente, para protesto extrajudicial. A inadimplência está hoje em 18%. Desse índice, 70% correspondem à categoria residencial.